Música Redação no ar, você que está conosco em todo o território nacional. Abraço especial a quem? Aos nossos queridos do Piauí, Instituto Federal do Piauí, e aos amigos do Instituto Federal do Norte de Minas. Olha, um abraço especial a você do Vale do Jequitinhonha, que está conosco nesta atuada boa. Pré-Nem, abertura das nossas atividades em 2015. Você está com o programa Eureka também, Eureka Especial, Eureka no Campo hoje, fazendo essa primeira passagem do nosso Pré-Nem. Ao meu lado, o professor Francisco, eu vou saudá-lo aqui. Companheiro Francisco, bem-vindo. Bom, professor. Francisco é caçula na equipe, você que nos acompanha, está estreando hoje um achado nosso para a arte. Bem-vindo, Francisco, bem-vindo. Obrigado, professor. Bem-vindos. A todos, né? Essa gente querida, com toda certeza. E a professora Denise está ali, apostos para as intervenções também. Então, toda a equipe reunida, você esteve no primeiro horário com o que mesmo? Você viu há pouco? Você viu a ciência da natureza com a química e viu a sociologia nas ciências humanas. E agora, a redação, a produção do texto. Então, nos acompanhe nessa aula agora. Olha, vamos entender assim de forma muito tranquila e didática. Venha conosco, você precisa interagir aqui. O nomezinho Eureka no ar para você. Tchau, o nome Eureka. Agora, você precisa compreender com simplicidade a brincadeira que é útil. Nós temos, então, observe, ciências humanas. Ciências humanas valem mil pontinhos. Então, nós temos mil pontos aqui. Ciências da natureza também tem valor de mil pontos. Você que está nos acompanhando e se preparando para o Enem. Linguagens, Francisco, nós temos essa obrigação da nossa área com mil pontos. E a matemática também traz mil pontos. Até aí, nenhum problema. Isso é compreensível. Você tem quatro mil pontos em destaque, quatro mil pontos para atividade. Mas, por causa da teoria de resposta ao item, nós não conseguimos efetivar esses quatro mil pontos. Ou seja, a tria, a teoria de resposta ao item, leva em consideração as respostas de todos. Para qualificar questões em fáceis, intermediárias, médias, medianas e difíceis. A atribuição de nota maior acaba sobre as questões fáceis. Por quê? Porque essas questões são acertáveis por todos. Por isso, você não pode perder uma questão fácil. Deve sempre gabaritá-la. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando fazemos o somatório dessas áreas, por causa da teoria de resposta ao item, o que acontece? Nós acabamos tendo menos pontos. Então, em vez dos quatro mil pontos, nós acabamos tendo pouco mais de três mil e seiscentos. Ou seja, nós teremos aqui aproximadamente, observe você, aproximadamente setenta e nove. Não, vamos dizer setenta e um por cento da nota integral. Então, setenta e um por cento do total. Mais ou menos setenta e um por cento. E pasme você, Denise sabe muito bem o que é da área conosco, que a redação sozinha, ela deveria valer mil pontos. Na verdade, ela vale mil pontos. Mas como no conjunto total das áreas, a redação é responsável por vinte e nove por cento do total da nota. Ou seja, a redação tem uma importância extrema. E isso se deve a quê? Se deve à necessidade que você precisa ter de fazer bons textos. Então, a redação ganha um impacto maior porque é uma questão apenas, mas uma questão que vale quase trinta por cento da sua nota. Foi o que aconteceu em dois mil e quatorze. Então, você fique muito atento e atenta e fará redações. Então, o que eu vou sugerir? Bloco de anotações. Vamos criar um bloco? Pega um caderno agora, você que está nos acompanhando nas mais diversas localidades, os nossos queridos amigos do estado do Paraná, dos trezentos e noventa e nove municípios, via TV Sinal, você que está conosco pela TV Sinal, você que está pela TV Educativa, na Grande Curitiba, na região metropolitana, em Curitiba mesmo, pega um caderno, vai, um caderno, mas um caderno já mais robusto. Trabalhe com ele, assim, um dimensionamento de pelo menos, pelo menos, 40 páginas. Isso minimamente, tá? Então, você vai pegar essas 40 páginas, um bloco de anotações e você colocará aula 1. Nós daremos como sugestão para você já fazer, confeccionar três propostas de redação. Ou seja, vamos revisitar o passado nessas primeiras aulas. Nessas três primeiras aulas, essencialmente, nós vamos revisitar o passado com as questões que, as propostas redacionais, as questões que se colocaram em 1998, em 1999, em 2000, aula 1. 2001, 2002, 2003, aula 2. Para você se ambientar como essas coisas funcionam. Amigo Francisco, você sabe que nessa prova, e sobretudo na nossa prova de redação, existem situações em que a arte também está presente. Eu vou pedir a tua ajuda para que você dialogue comigo exatamente sobre algumas ilustrações. A professora Denise é na mesma atuada aí também. Então, venha para cá e nós vamos agora andar um pouquinho. Pode caminhar, pode caminhar. Isso, caminha na próxima. Então, em 98, o Enem era novidade geral. Em 1998, o que o Enem fez? O Exame Nacional trabalhou com uma proposta dissertativa. Então, você que está nos acompanhando, você que quer a certificação do ensino médio, relembra conosco o que é uma dissertação. Dissertação é um texto que precisa da tua opinião. Dissertação é um texto que precisa que você opine, que você defenda um ponto de vista. Mas não é um ponto de vista qualquer. É relacionado à temática e esse ponto de vista precisa vir ao encontro necessário da proposta. Não pode sequer tangenciar a proposta. Precisa explicitar, esmiuçar a proposta propriamente dita. Então, nós vamos matar a saudade aqui. Sei que a professora Denise gosta de Gonzaguinha. Fala sobre o Gonzaguinha, Denise. Gonzaguinha, o que é o que é. Diga lá, meu irmão. Gente, é interessante falar, conhecer até o contexto em que o Gonzaguinha está inserido. Ele já vem aí desde a época da ditadura militar, algumas músicas, por exemplo, cantadas por ele, que sequer havia a possibilidade de pensar nesse contexto histórico, mas ele esteve. Ali no caso, naturalmente, a gente já é uma música um pouco posterior a esse período, mas que traz justamente essa necessidade de entender o que é viver e de que maneira viver. Perfeito. Vamos entrar na proposta. Dá uma olhadinha nela. Então, o que é, o que é. Esse aqui é o mote da questão. O que é, o que é. E a música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Eu sei que você conhece a música e já está cantarolando aí. É bonita, diga lá, meu irmão. É isso mesmo. Então, viver. Viver é uma trajetória maravilhosa. E eles, em 1998, para cerca de 140 mil participantes, 144 mil participantes trouxeram isso. Mas esse excerto da música é só a inspiração para a temática. Esse excerto da música é o elemento inspirativo. Por favor, meu amigo, siga lá para nós. Mais um clique, meu amigo. Mais um clique. Isso. Agora vem o comando. O que é importante para nós, desde já, é estabelecermos o comando. O comando não só precisa ser rigorosamente seguido, como é esse comando que vai lidar em cinco fatias, em cinco pedaços, em cinco momentos, os mil pontos que nós perseguimos. Pasme. No exame nacional desse ano passado, com resultado divulgado nesse ano, qual foi o grande problema? O grande problema foi que a imprensa, de maneira geral, divulgou que 529 mil alunos zeraram. 529 mil. Ou seja, 529 mil. O que significa, professor Francisco, um universo espetacular dos 6 milhões e 100 mil que fizeram a prova. Até aí, já é alarmante. Já é alarmante. Mas a coisa ainda é pior. Porque a imprensa, de forma geral, esqueceu. Não pesquisou. Não aprofundou o seu estudo e não percebeu que não há diferença entre o indivíduo que zera e aquele que tem 200 pontos. Não há diferença entre o indivíduo que zera e aquele que tem 300 pontos. Não há diferença nenhuma entre o que zera e o que tem 400 pontos. Porque esses não conseguem absolutamente nada. Não tem SISU pra você. Não tem ProUni pra você. Não tem certificação do ensino médio. Mas por quê, Marlos? Porque você tem que fazer pelo menos 500 pontos na redação. Você, salvo o FIES, mas olha lá ainda. Porque cá pra nós, com 200 pontos, você terá problemas severos na sua instituição de ensino superior. Porque não é possível. Então, aí, amplia o número. De 529 mil, professora Denise, qual o número de pessoas que não conseguiram sequer os 500 pontos? Mais de 3 milhões e meio de candidatos. Isso é terrível. Então, quer dizer, nesse momento a imprensa esqueceu, a imprensa não divulgou de forma geral, e deveria tê-lo feito, que o problema do exame nacional hoje reside nos ombros de uma redação mais competente. Porque é fácil escandalizar, dizer que aquela criatura colocou o hino de um time de futebol, dizer que aquela criatura fez um macarrão instantâneo, que colocou o hino de outro time. Isso é... Porque são poucos esses indivíduos desqualificados que fazem isso. São desqualificados, sim, porque ele vai pra lá pra desconstruir a prova. E não é o sentido da coisa. E não é o sentido de quem corrige também. Porque a banca examinadora é séria. A banca examinadora, ela é composta plenamente de professores que têm larga experiência, mas que muitas vezes, dado o volume de redações ou o contingente, acabam cometendo um ou outro equívoco. Mas isso é pontual, no universo de seis milhões de textos, que passam por dois corretores, então são doze milhões de correções. Não é bem assim, não é? Mas aí, infelizmente, são contingências. Esqueça isso, vamos ao que interessa. Então, os comandos. Redija um texto. Vem pra cá. Redija um texto do tipo dissertativo. Só mais tarde é que o Exame Nacional incorporará o dissertativo argumentativo, que é a defesa de uma tese. Por enquanto, a tese não é essencial, mas ela será essencial, sim. Então, redija um texto dissertativo sobre o tema, 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 tema viver e aprender. Ora, que tema maravilhoso, mas abstrato. Então, eu tenho um tema abstrato, sim. Por quê? Porque ele pede que você faça o quê? Viva, mas saiba que a vida é um aprendizado. Esse E é uma conjunção condicional aditiva. Esse E está dizendo pra você, somando, dizendo pra você. É. A vida é um aprendizado. Então, que belo tema, mas de grande abstração. O que nós vamos combinar juntos? Receita de bolo. Quantos parágrafos, professora Denise? Já sabemos, não é? Quatro parágrafos. Quatro históricos. O primeiro? Primeiro, introdução. Os dois do meio? A argumentação, desenvolvimento. Desenvolvimento. E o último? A conclusão. Mas é uma conclusão comum? Não. Não. Obrigatoriamente, com uma intervenção. Isso mesmo. É uma intervenção, uma proposta de intervenção. Você precisa intervir. Só que essa intervenção não pode ser, as pessoas devem viver assim, sem esse regramento, sem esse policiamento. Não. Viver e aprender é, a cada dia, estar aberto para um aprendizado maior da vida. Era isso que eles queriam. Claro, que é um tema abstrato, sim. E que trabalha da seguinte forma. No qual você expõe as suas ideias, de forma clara, coerente e em conformidade com a norma culta da língua. Sem se remeter, sem se remeter a nenhuma expressão do texto motivador. Ele só serviu pra motivar. Dê um título. Opa! Dê um título à sua redação. Então, na primeira proposta, pediu a você. Dê um título. E hoje, precisa dar um título na sua redação? Não. O título é facultativo. O título é facultativo. Mas, redações com 30 linhas devem trazer um título. Mas esse título é assim. Veja a redação de 2014. Qual foi o tema mesmo, professora Denise? Foi a publicidade. Publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade infantil em questão no Brasil. Aí o sujeito pega o tema. Tema. Publicidade infantil em questão no Brasil. Título. Publicidade infantil em questão no Brasil. Primeira linha. A publicidade infantil em questão no Brasil. O textinho chato esse. O textinho ruim. Ele já começa assim, dizendo, puxa vida, será que há uma outra expressão? Então, o que é pra nós? O título é, na verdade, um chamariz. Um título, ele deve reluzir. E ele é decorrente do tema. Tema, publicidade infantil. Tema, viver e aprender. Que título você vai colocar agora? Eu pedi o bloco de anotações. Eu pedi esse caderno. Que título você vai anotar agora? Então, capriche com esse título. Não pule linha. Não se pula nenhuma linha. E qual é o tamanho dos parágrafos, Marlos? Essa é a aula introdutória do nosso curso. Seis a oito linhas por parágrafo. Pode exagerar e chegar a uma décima. Mas assim, eu exagero. Seis a oito de bom tom e receita de bolo pra nós. Não quer dizer que você não possa fazer três parágrafos? Pode. Não sugiro, mas pode. Não quer dizer que você não possa fazer cinco. Também não sugiro. Quatro nos parece um número ideal. Você trabalha com a introdução no primeiro momento. Depois você vai trabalhar com um e dois no desenvolvimento. Recheio gostoso, agradável, prazeroso. E daí você vai para o quarto parágrafo, que é a proposta de intervenção social. Proposta de ação social. Então, isso que aconteceu ali. Dê um título à sua redação, que deverá ser apresentada a tinta. Tinta preta. E desenvolvida na folha anexa do cartão resposta. Então, essa foi a primeira proposta, o primeiro desafio pra você. Agora, terminou essa aula. Respira fundo. Você vai se dar uma hora, uma hora, e fará essa redação. Não pode ultrapassar a uma hora. Pode ser menos que uma hora? Sim. Mas não pode ultrapassar a uma hora. Certo? Primeiro exercício. Tudo bem? Tranquilo, Denise? Gostou? Esse tema é bom, né? Agora vai pra próxima, Francisco. Vamos pra três desafios. Manda ver. Manda ver, manda ver. Otimista, realista. Os pontos de vista. Pode clicar, pode clicar, pode clicar. Isso. E vamos para a proposta dois, a proposta de noventa e nove. Em 1999, proposta dois. Pode seguir, meu amigo. Isso. Agora eu preciso da tua ajuda. O que é que nós temos aí, meu amigo? Do ponto de vista da arte, você tem aí um quadrinho, tem uma tira, né? Sim. E o que você vê de elementos gráficos aí que são interessantes? Então, sempre o quadrinho, ele usa uma linguagem. Bom que a gente não combinou nada, né? Nada. Isso é bom demais. Ele me pegou de surpresa aqui. Isso é bom demais. Mas, assim, é só entender. Quadrinhos, ele sempre vai ter uma linguagem visual extremamente simplificada, digamos assim. As imagens, a ilustração, ela vai ser extremamente simplificada, uma vez que o interesse é que a pessoa, que o leitor entenda em si o contexto de maneira rápida e objetiva. Correto. Então, eu não vou ter imagens, digamos assim, complexas. Você não vai perceber que você pega num jornal, por exemplo, um quadrinho, uma tirinha, você não vai ver, digamos assim, uma imagem extremamente complexa. É sempre imagens simplificadas. É uma manifestação artística, Francisco. É uma manifestação artística com toda certeza. Beleza. Beleza. Ok, vamos pra ela? Vamos pra ela? Vamos ver que é belezinha aí. Vamos nós. Então, aí chega essa criatura aqui, ó. Essa criatura aqui parece o professor Oswaldo. E esse aqui parece o professor Francisco. Então, vou colocar O. Vou colocar F aqui. E aí, Denise Oswaldo chega lá e... Graúna! Tem outra cocita, mas que torna inviável o teu sonho de voar. E a Graúna, eu gosto da expressão da Graúna, que a Graúna fica na dela. Olha aqui, ó. Não tá nem aí pro bicho, né? Ela fica na impassível. Tá na dela. Daí, ela continua falando, né? Esse bode complicado continua falando. Você é da geração das Graúnas que já nasceu sem asas. E a Graúna continua impassível. Ela não se mexe. Mas bastou o indivíduo sair, bastou o indivíduo seguir, seguir seu ritmo, e a Graúna dá aquela olhadinha de canto de olho, certo? Canto de olho. Como se dissesse assim, tá? Ah, é? Então, e aí no penúltimo quadrinho, o que acontece com a Graúna? Olha só a Graúna, cara. Veja só. O que você entende aqui, Francisco? Olha a manifestação. Repare como ela é expressiva, né? Justamente. Ela é um conjunto de dois círculos, uma linha reta e pontos, extremamente... Mas mais do que alegre, né? Pô, tá dizendo assim, ah, é? Aí não tem asa, é? Fla! Abriu as asas e aí, aqui, aqui, o mote central, não é, Denise? Denise, olha aqui, a juventude é uma caixinha de segredos. Quer dizer, não subestime a juventude. Não subestime o poder jovem. Não entenda o jovem como alienado. Ele não é. E o grau de alienação da juventude é na mesma linha que do adulto. O adulto, ou hoje, algum idoso que aponta e diz assim, ah, juventude alienada, esquece que esta juventude não errou. Quem erra, normalmente, é o adulto. Quando vota errado, quando constrói de maneira incorreta, quando corrompe... Claro, estamos aqui falando de maneira geral, que o chapéu sirva a quem lhe for de direito. Isso é bem claro a você, fique tranquilo. E se esse chapéu cabe em vossa cabeça, não use, porque ele não presta. Mas não é a juventude. Paremos de criticar a juventude. Demos à juventude condições de ela ser o que ela é, decente, respeitável, digna. Então, nos confiar nessa juventude. Claro, ajudar, apoiar. É o que nós estamos fazendo. Essa é a premissa. Então, a juventude é uma caixinha de segredos. Manda ver, meu amigo, manda ver. Aí você tem mais, né? Agora, veja, a primeira proposta de 98 foi toda aquela abstração. Agora você tem mais, né? O encontro vem ser cidadão. Reuniu 380 jovens de três estados em Faxinal do Céu, no Paraná. Eles foram trocar experiências sobre o quê? Olha aí o tema pintando. Protagonismo juvenil. Protagonismo juvenil. Jovem lá na frente. O termo pode até parecer feio, mas essas duas palavras significam que o jovem não precisa de adulto para encontrar o seu lugar e a sua forma de intervir na sociedade. Ele pode ser protagonista, certo? Então, ele pode ser protagonista. Segue, meu amigão. Segue, por favor. Depoimentos de jovens participantes desse encontro. Está ali um jovem. Eu não sinto vergonha de ser brasileiro. Eu sinto muito orgulho. Mas eu sinto vergonha por existirem muitas pessoas acomodadas. A realidade está nua e crua. Tem de parar com o comodismo. Não dá para passar e ver uma criança na rua e achar que não é problema. Problema seu. Hemos 18 anos, Minas Gerais. Pode seguir, meu amigo. Por favor. Por favor, por favor. Você, Denise, manda para nós. Você consegue ler, minha amiga Denise? Vai lá. A maior dica... Pode ler, pode ler, pode ler. Ah, vou estar aqui. Isso, lê ali, lê ali. A maior dica é querer fazer. Se você é acomodada, fica esperando cair no colo. Não vai acontecer nada. Existe muita coisa para fazer. Mas primeiro, você precisa se interessar. Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos. É participar, ser dinâmico na sua escola, no seu bairro. Isso aí. Bom que nós não combinamos. Não fique tranquilo aí que nós estamos deixando os nossos queridos câmeras aqui já meio enlouquecidos. Pois, eu vou ter que aguentar esses caras até outubro. Eles só estão começando. Imagine o que vem pela frente aí dos outros mosqueteiros. Muito bem. Próximo clique, meu amigo. Por favor, depoimentos deles. E aí esclarecimentos necessários. Aí vem a proposta. Com base na leitura dos quadrinhos e depoimentos. Olha aí, o E novamente. Com base na leitura dos quadrinhos e depoimentos. Redija um texto. Opa! Denise, o que muda quando é dissertativo ou argumentativo, minha amiga? Não é, mas eu vejo a primeira proposta foi dissertação. E agora? Agora eu preciso de uma? Argumentação. Tese. Você pode trabalhar com texto apenas expositivo. Mas quando ele é argumentativo, você defende uma tese. E o seu leitor tem que acreditar naquilo que você disse. E agora você vai conosco aqui. Quer ver? Olha, volta lá, meu amigo Francisco. Volta um pouquinho. Pode voltar. Pode voltar, volta mais. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Manda mais um. Volta mais um antes da... Aí, beleza. Agora você vai escrever isso conosco, hein? Escrever aqui. Vamos colocar o pretinho pra você aqui. Caneta com tinta preta. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o tema. Escreva lá. Tema. Esses quatro pilares. Tema. Argumentos. Argumentos. Sim. E agora você vai trabalhar com o quê? Com a tese. E depois com a pis. O que é a pis? Proposta de intervenção social ou proposta de ação social. Então, o que nós vamos combinar juntos? Que todos os seus textos, todos, precisam ter o encontro, o atendimento ao tema proposto. Precisam rechear com argumentos, para que esses argumentos se transformem em uma tese. E essa tese proporcionará, inclusive, uma proposta de intervenção, de ação social, de intervenção social. Essa estrutura é sua, Marlos? Não. Essa estrutura é do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é o responsável pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais, pela banca examinadora constituída por professores convidados, tutelados pelo CESP-UNB. Então, a banca vai procurar isso em todos os textos dissertativos argumentativos. E é isso que você tem que fazer. Repita conosco. Vai, vai. Repita comigo. Tema. Tenho que atender ao tema. Atendi ao tema. Argumentos. Argumentação precisa existir. Argumento de autoridade. Pessoas com notório saber. E argumentos de prova concreta. Prova concreta. Ou seja, alguns dados estatísticos que eu souber utilizar. A tese. Isso significa... Significa o quê? Vem pra cá conosco. Significa que esse texto é um texto com viés, com orientação advocatícia. É um texto advocatício, sim. Por quê? Porque ele prioriza necessariamente a orientação, a defesa de um ponto de vista com sustentação. É uma tese. E daí você faz a proposta de intervenção. Agora, pode voltar lá, meu amigo, pro momento final. Não, anterior. Isto. Aí está. Então nós temos, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Qual é o tema? Cidadania e participação social. O que falta hoje pra nós? Pessoas que exerçam o sentido da cidadania e ao mesmo tempo da participação social. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Depois de selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões apresentados em defesa do seu ponto de vista, elabore uma proposta de ação social. Então não somos nós que estamos pedindo pra você trabalhar uma proposta de ação social. Isso vale 200 pontos da tua redação. 200 pontos estão aí. E esses 200 pontos são essenciais. Se eu falei há pouco que mais de 3 milhões e meio de candidatos do Enem em 2014 não se saíram bem na redação, imagina aqueles poucos que se saíram bem, que não chegam a 5%. Nem isso não chegam a 5% do total. Mas esses serão aqueles que vão brigar por vagas via Sisu em quais cursos? Medicina, Direito, Engenharia, sobretudo a civil, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Psicologia. São cursos com uma concorrência maior. E para atingir isso, você precisa ter minimamente 800 pontos. Então vamos lançar esse desafio pra você, você que está conosco. Vamos lançar esse desafio? Nós não vamos nos conformar, não vamos nos conformar, sob hipótese alguma, com uma nota inferior a 800 pontos. Nós vamos perseguir uma nota superior a 800 pontos, atendendo as 5 competências. Falaremos sobre as 5 competências na próxima aula também. Então está aí, apresentada na cor azul ou preta. Na época eles alternavam, hoje só mesmo a tinta preta é possível. Tá certo? Então é a segunda proposta. A última propostinha é pra nós. Vamos lá, meu amigo Francisco, vamos lá? Manda pra nós. Aqui só, se o tema aparecesse hoje, que aspectos atuais poderiam enriquecer sua discussão? Apenas fica aí essa questão de pano de fundo, pano de fundo pra você. Que tipo de discussão poderia enriquecer o teu texto com o que a juventude tem feito? Pense nas manifestações de 2013, nos 20 centavos. Pense nas gritas em relação à Copa do Mundo. E pense o que tem acontecido agora em 2015, necessariamente no início do ano. Certo? Última propostinha pra nós. Vamos a ela. Manda ver. Proposta de 2000. Aí, aí está. Aí, amigo Francisco, ela é linda. Essa charge do Angeli, porque o Angeli é formidável. Onde é que você encontra o Angeli? Na Folha de São Paulo. E o Angeli, ele lançou essa charge exatamente no segundo domingo do mês de maio. Que todas as mães que estão conosco sabem, né, Denise? O que acontece no segundo domingo do mês de maio? Dia das mães, né? Dia das mães. Claro que sabe. Então, necessariamente, o que ocorre? Essa proposta, ela buscou isso? Ela busca levar a você esse choque, o que é ser mãe. Vamos analisar, você me ajuda aqui, Francisco. Então, veja só, amigo. Nós temos ali, mãe, eu vou circundar aqui. Nós temos mãe, tá? Nós temos mãe lá no fundo. Nós temos mães, tá? Aqui o tempo todo. Então, quer dizer, você tem só situações boas sobre a mãe, né? Até aí, não tem segredo. Mas, ao mesmo tempo, olha os planos que nós temos. Nós temos lá no fundo, primeiro, primeira cena. Esses dois indivíduos aqui, eles estão literalmente roubando, saqueando. Opa, 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 opa. Eles estão saqueando. Agora, como é que eu saio daqui? Apagar desenho? Não. Inserir desenho? Não, não. Injetar aqui. Injetar oco, não. Deixa assim, deixa assim. Deixa eu injetar oco. Sabe a canetinha mesmo? Aí, não. Injetar oco? Inserir desenho. Inserir desenho. Aí, beleza. A nossa técnica aqui funcionando perfeitamente. Então, você tem ali o quê? Eles ficaram escandalizados, roubando. Primeira cena. A segunda cena, esse biquinho aqui, esse narigudim, ele leva o furto. Louvou, roubou, levou embora. Muito bem. Aí, você tem o quê? Desenvolvimento da marginalidade. Marginais estão ali, estão roubando. Certo? São menores, já deu para entender isso. Menores. Já estão levando. Aí, seguimos a sequência. Aqui, você tem o indivíduo completamente perdido, junto com outro indivíduo. E eles estão fazendo o quê nessa terceira cena? Eles estão chafurdando lixo. Então, você fica imaginando que aquela pessoa que lembra Manoel Bandeira, o bicho, de ontem, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Não examinava, nem cheirava, engolia tudo com voracidade. Não era um cão, não era um gato, não era um rato. Meu Deus. O bicho era um homem. Precisa dizer mais alguma coisa? Felicidade. Precisa dizer alguma coisa, Denise? Bandeira? Não é uma bandeira, poeta maternista, não. Não atendeu ao ponto. Exatamente isso. Então, aí a terceira situação. E aí temos uma quarta situação, deprimente também. O que esse garotinho está fazendo aqui? Ele está cheirando cola. Ele está se alimentando. É a única comida que ele tem. Então, na verdade, cheirar cola é para ele evitar uma dor maior, um dano maior. Consequentemente, você tem quatro cenas perversas. E aí vem a cena central, que talvez para muitos seja a cena chocante. Vamos a ela? Vamos a ela. A tristeza desses dois garotos, a tristeza deles, miseráveis, os elefantes, e ali os outros dois. Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Para, 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 para. Francisco, conta a visão do seu Papai Noel e coelhinho da Páscoa. Fala a verdade. Algo que não existe. Ah, se tivermos alguma criança nos assistindo, você acabou de destruir sonhos. É algo lúdico. É. Não, não, Denise. Papai Noel e coelhinho da Páscoa. Faz parte da fantasia, do imaginário. Então, isso faz parte do universo infantil. Em contrapartida, eles estão mostrando um universo completamente diferente. E aí é que ele vai entrar. Então, coelhinho... Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Panaca! Daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Espera aí. Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Fada do dente. Isso não existe. Brincamos, mas é folclore, diversão e tudo mais. Agora mãe? Mãe existe. Mãe é presente. Mãe está ali. Mas e quando mãe não está? Bom, quando a mãe não está, aí você pode ter como consequência o quê? A marginalidade. Como consequência, você tem as dificuldades de bordo. E essa proposta... Comenta sobre a charge. O que você sentiu dessa charge? Que lindíssima charge. Então, eu achei... Ela tem uma profundidade muito grande, mas o que é legal você perceber... Então, quando eu falei algo que não existe, porque eu quis enfatizar mesmo ele querendo dizer assim, no caso dessas duas crianças que estão ali sentadas, a mãe de fato não existe. A mãe deles, nesse caso, não está existindo. Então, comparando ao Papai Noel e ao coelhinho da Páscoa, ele deixou bem claro isso. A mãe deles não existe, como o Papai Noel e ao coelhinho da Páscoa nunca existiu para eles. Perfeito. E, consequentemente, estão ali. Que tristeza. E aí, vamos lá. Clica, clica, meu. Clica e nós temos minutinhos para fechar a aula. É dever da família. Que texto lindo, né? Texto lindo. Olha, vamos lá. Texto bonito. Ah, artigo da Constituição. Ah, texto bonito. Perfeito. Cumpra-se. Porém, não fique só na palavra. Que não fique esse texto como algo bonito, lindo, que a gente possa propalar por aí. Que saia do papel. E ganhe a vida. Porque senão é balela. Senão é texto morto. Papo furado. E é o que tem aqui, olha. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. O direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo. A salvo de toda forma de negligência. Desculpe a cretinícia que não dá. A salvo de toda forma de negligência. Discriminação, exploração e opressão. Para com isso, vai. Dica pra você. Que tal acompanhar o filme documentário 174? Que tal olhar Cidade de Deus? Que tal dar uma olhadinha em tropa de elite? Só pra pensarmos em algumas poucas variantes. Que tal darmos uma olhadinha nisso? Que tal pensarmos na Candelária? Que tal olharmos para a Praça da Sé? E nós vamos dizer que tudo isso é normal? Que é só com a redução da maioridade penal que você conserta isso? Ah, pare com isso. O Estado precisa avançar muito antes de imaginar uma discussão pontual como é a redução da maioridade penal. Como a resolução dos problemas da humanidade. Claro que essa é a opinião minha. Perfeito? Nossa! Muito bem. Pode seguir, meu amigo. Esquina da Avenida Desembargador Santos Neves, com Rua José Teixeira, na Praia do Canto, área nobre de Vitória, AJ, 13 anos, morador de Cariacica, tenta ganhar algum trocado vendendo balas para os motoristas. Venho pra rua desde os 12 anos, não gosto de trabalhar aqui, mas não tenho outro jeito, quero ser mecânico. Pode seguir, meu amigo, por favor. Isso. Entender a infância marginal significa entender porque um menino vai para a rua e não a escola. Essa é a essência. A diferença entre o gado que está dentro do carro, de vidros fechados, e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país de terceiro mundo. Você viu esse texto, Cidadão de Papel, Gilberto de Mestayne. De Mestayne é uma das vozes que sempre se levantou para discutir a questão da cidadania. E nesse aspecto da cidadania, a ação social do homem. Certo? Por favor. Vamos pensar com propriedade. Então, espera aí. Viver e aprender foi o primeiro tema. Cidadania e participação. A participação social, protagonismo juvenil. E agora você está tocando na questão do menor. Pode seguir, meu amigo, por favor. E aí nós temos. Entender. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Mais um. Isso. Com base na leitura da charge, do artigo da Constituição, do depoimento de AJ e do trecho do livro Cidadão de Papel, redige um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre o tema. Olha aí o tema. Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional. E aí, é claro, como enfrentar esse desafio nacional? Se você, que quer escrever sobre esse tema e vai escrever sobre esse tema, não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, não conhece o ECA, que tem mais de 20 anos de existência, você precisa conhecer. Você precisa também estar a par do protagonismo da juventude nesse momento e das ações jovens para colocar isso no seu texto. Por quê, professora Denise? Porque é o recheio tão necessário. Então, fica aí. Você tem três redações para fazer ao longo da semana. Três. Bom, começou pesado. Sim. Três redações e não vamos aceitar menos do que isso. Por quê? Nós queremos mais de 800 pontos. Então, você que está conosco, semana que vem nos encontraremos. Prontos para dizer a você, bem-vindo à redação, olhando para a melhor nota que vai te levar a uma vaga no Sisu, que vai te dar o ProUni como uma possibilidade concreta, o FIES, o Ciências Sem Fronteiras e a Certificação do Ensino Médio. Grande abraço a você. Eu agora sou cego, você tem um intervalinho, respira fundo e, na sequência, para terminar na nossa primeira tarde, nesse bom dia 15 de junho, aula histórica para a Enem 2015, você encontrará a arte com o professor Francisco. Fim? Fim de papo? Isso aí, né? Segundinho? Acabou. Então, já voltamos. Intervalo. Atenção da все. Atenção da... Atenção da... Atenção da... Obrigado.